O que está acontecendo? Quem é de direita já sabia, já sabia, não é assim, uau, o governo está tendo isso com o crime, uau, não. E a gente já viu aquela parte lá, olha, com o PT nós temos uns diálogos cabulosos. Quando você ouve falar em diálogo cabuloso, é porque o negócio é cabuloso, se o próprio crime fala que tem diálogo cabuloso, é porque o trem é pesado. Então isso não espanta a gente, deve espantar alguns petistas que fizeram o elo e quando vê esse tipo de informação eles ficam espantados e vão lá naquele canal de TV lá pesquisar para ver se é verdade. Só que aí eles vão lá, se deparam, não acham uma notícia falando disso, falam, ah, é fake news porque o nosso jornal querido do coração que não mente para a gente não falou disso. É tudo fake news, né, como diz, como diz eles, infelizmente, né, pessoal, essa é a situação do nosso país hoje. Que situação pesada, gente, pesada e triste, onde você tem isso tudo alienado, não tem esperança. Mas, infelizmente, não há esperança para um país onde esse tipo de cenário está acontecendo, onde você vê o comandante aí do barro conversando, dando moral para um cara que ele trouxe lá do país que está acontecendo o conflito. E o cara apoia, ele trouxe alguém que é apoiador do que está acontecendo lá e entrevistou ele ainda. Na hora que eu vi ele falando com aquele cara, eu falei, esse cara não é brasileiro, né. Aí depois foram pesquisar, puxar a capivara do cara, o cara era a favor do que está acontecendo lá, mas ele veio para o Brasil. Nossa, por que ele não ficou lá, né, lá em Israel, uma mulher que era a favor, eles pegaram e mandaram ela. Ela tinha uma vida boa, só que ela achou que o que eles fizeram era maravilhoso. Eles pegaram, não, vai morar lá, deportou ela para lá. Aqui no Brasil não, aqui eles trazem a pessoa para cá para afrontar a população de bem, né, infelizmente. Obrigado. Obrigado.